Qual é a promessa que você tem do Senhor? Se você fez algo por Ele, se você o serviu de alguma maneira, Deus não fica devendo nada para ninguém. E ainda que não é por obras a salvação, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando nós fazemos algo por Ele, quando nós oferecemos, assim como diz 1 Pedro, sacrifícios espirituais. Ele vem a recompensar, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé tem a ver com a ação, quando você faz algo por Ele, Ele faz algo por você. E se você faz algo que ninguém fez por Ele, Ele vai fazer por você algo que Ele não faz por mais ninguém. Nós não vemos nas Escrituras que isso aconteceu muitas vezes, que não era tempo, mas se tornou tempo. Mas aconteceu por causa de uma mulher que entendeu que se ela fazia algo por Deus, Deus faria algo por ela.